Câmara Municipal de Governador Edson Lobão, em defesa do povo. Meu segundo requerimento é que a Secretaria de Saúde, através da FUNASA, através do Ministério da Saúde, possa estar enviando um ofício, e eu quero pedir também a todos os vereadores que possam ir ao site do seu ofício, pedindo cinco votos, cinco votos próis, para atender três dos agentes de endemias que faz a área do setor agrílico, que faz a área da gameleira, e uma para a área da febre amarela, que o senhor Zé Zé Loutoni utiliza essa nota para fazer as suas visitas. E duas votos para os agentes comunitários de saúde, que também tem áreas longes, que eles precisam usar neste veículo. Então eu gostaria aqui de enviar um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, para que a mesma, junto com a gente da casa, possa estar enviando para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Estado da Saúde, e para os órgãos competentes, né? Que possam nos atender com cinco votos, três para os agentes de endemias, para cobrir a área do setor agrícola, a área da gameleira, e cobrir a área da febre amarela, que o senhor Zé Loutoni trabalha. E duas votos para os agentes comunitários de saúde. Esse é o meu segundo requerimento aqui nesta manhã, nesta casa.